Bom dia, galera. Galera, vou fazer hoje um vloguinho. Nesse vloguinho, eu... Espera aí. Opa. Nesse vloguinho, hoje eu vou tomar vacina contra o Covid. Como eu sou professor, na minha cidade, está vacinando hoje professores de educação básica, superiores e guardas. Então, eu vou tomar a vacina e vou mostrar a vocês. Estão aí na pé porque pertencem aqui da minha casa. Primeiro, eu vou lá na pousada, recarregar o celular, né? Porque estou sem crédito e não quero ficar sem internet. Porque com certeza vai ser muita gente, porque é professor de educação básica, professor da educação superior e ainda os guardas é ali, ó. Que eu vou lá botar. 03, 10, 84. 15 reais, né? 15 reais. Muito obrigado. Obrigada. Pronto, já coloquei. E aí, professor, eu mostrei o meu número. Estou indo. Estou aqui no centro. E já estou bem pertinho. Vocês viram que eu coloquei 15 reais de crédito, não foi? Fui andar agora, só tenho um carro e pouco. Porque faz tempo que eu fiz uma promoção da PIN para descontar, acho que é 12,99, para 3 gigas de bônus. Então, solidão, né? Sofrente. Vou gastar 15 conto e tiver só 2 reais. Ó, ali tem o caldo de cana perfeito. Toda vez quando eu tenho um tempinho, sempre eu como. Gente, eu não sei como é o transporte público da cidade de vocês. Aqui, nós não temos, assim, ônibus, coletivo de ônibus, entendeu? Geralmente, os transportes públicos é o táxi ou o van. Aí, passando esse tempo marrom por mim, põe 8 pessoas. Todas sem máscaras. Aí, eu fico me perguntando, será que essas pessoas são vacinadas? Claramente não, né? Gente, estou sedentário, viu? Muito. Estamos perto, gente. Só falta descer uma ruinha e chegamos. Mas é isso. Um e seis pessoas. Eu não prestei atenção se o motorista dessa van estava com máscara. Não prestei atenção. Mas todos para fazer os seis, sete mais ou menos, estavam sem máscara. Complicado, né? Já está pertinho, ó. Eu só vou descer ali onde está aquela última planta ali, hein? Aí, depois vou subir para a esquerda e pronto, já é lá. Com certeza vai ter muita, 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 muita gente. Porque, é como eu disse, professora de educação básica superior e aguarda. Cheguei. E, como eu falei, tem muita gente. Não tem, assim, tem mesmo o que eu imaginava. Mas tem, vou mostrar. Ó, todo esse povo aí, são, somos nós, a educação e guardas. E, como eu disse, professora. O pulo pode fazer as ruas? Um, tá. Um, tá, então, a gente tem algozinha. No, não, não tem, gente. Um, tá em random. Tivê. Um, tá? Um, tá? Um, tá? Um, tá? Tá? Um, tá? Uma coisa muito maior. Tá? Um, tá? Antônio Augusto Soares Gosta Gente, como vocês viram, tomei a vacina Não dói nada Ainda tá aqui, ó Deixa eu mostrar o algodão Deixa eu dar pra ver, ó Deixei aqui um pouquinho pra numelar minha blusa branca Gente, uma da tarde Uma hora da tarde Eu cheguei aqui em nove horas, como vocês sabem, né? Gente, foi um cabaré Um cabaré, vocês não sabem o quanto Primeiro, era pra começar de nove horas Nove horas, nada Deu dez horas Nem a enfermeira tinha chegado ainda Imagina a vacina Dez e vinte a vacina chegou com a enfermeira Porém, tinha que esperar A Secretaria de Educação mandar a lista dos professores Pra confirmar que realmente você é professor Zelador Integrante do grupo escolar, né? Quando essa lista veio chegar Foi dez mais onze Quando chegou foi outro cabaré Porque de cem professores Trinta professores estavam na lista Setenta não Nosso município é um município grande São quase cinquenta e dois mil habitantes A educação é vasta A Secretaria de Educação é vasta Aí o que aconteceu? Eles disseram que primeiro Iam ser vacinados Se não tivessem na lista Mas tem que ter o contra-cheque Provando que você é professor Só que ninguém trouxe Porque no próprio site da prefeitura Estavam mandando levar o CPF, identidade E o cartão do SUS Aí teve uma mulher que ela mostrou até um cartão Com o contra-cheque dela Online, né? Tipo, online E mesmo assim Não aceitaram Disseram que não Tem que ser impressa Que não ia aceitar pelo celular E que fosse pegar com antecedência Lá na prefeitura Pra provar que você é Aí sei que foi um cabaré Uns tomavam Outros não Uns reclamavam E por fim Liberaram agora Quem enfrentou o filho a tomar Aí tá aqui, ó O cartãozinho Esse cartãozinho aqui Vai dizer a próxima data Que eu vou tomar vacina No caso Eu tomei a vacina Da AstraZeneca Que são três meses Eu só vou tomar outra Dia 17 De agosto Aí Antes disso Na fila Que já ficou em fila Sabe que a pessoa sofre, né? Arruma amizade Enfim Aí eu arrumei uma amizade Com umas pessoas de um povoado De uma diretora Que essa diretora Pediria o nome das pessoas Que iriam Ela falou que eram seis pessoas E Essas seis pessoas Não sabiam Se estariam Nesse nome da lista Que nenhuma delas Trouxeram O O negócio de pagamento, né? E elas com medo Ah, perdemos nosso dia Estamos aqui sofrendo Somos de povoado Aí eu dizendo pra ela Mulher Mulher Desse beijo Não sofra Com antecedência Não sofra Que vai dar certo E por fim Primeiro tinha uma pessoa Na minha frente Eu Essa diretora E as outras cinco pessoas Que ela trouxe Do município Todos estavam o nome Na bendita lista Que na verdade Mesmo assim Que podia ser vacinada Mas não era não, viu? Eu me confundi Essa é porque Não fala demais, né? Espera aí Gente, eu tive que parar A gravação Porque eu encontrei Duas mães E meus alunos E eu tava com medo, né? O que é que você tá gravando? Tô, quer aparecer? Então, amiga Foi assim Aconteceu esse procedimento Tu viu? Uma amiga minha gritando Gente Não foi Uma experiência boa Então a vacina Tranquilo Tome, vacina Vacina sim Vacina agora Não sei se vai ter alguma reação Se tiver Eu faço um vlog Me liga Mas O processo em si Foi complicado Por quê? Porque o povo não Tava controlado Não precisa ter aquele alvoroço De quem ia tomar Quem não ia Por causa dessa maldita Ficha Entendeu? Gente Eu decidi Eu não vou pra casa Vou direto pra escola Porque eu não vou pra casa Mas eu vou cabaré Esse aqui é meu almoço Salgado Vocês acreditam? Tô indo pra escola Sem bolsa Sem nada Porque Ui Meus livros Estão Ai na escola Só os meus Meus pincéis Pilotos Enfim Tá na escola Tá em casa Mas está de menos Então eu optei Pra ir pra casa Pra não ir pra casa Já são 1 em 15 Já estavam reclamando sobre Então ao invés De eu ir pra casa E depois voltar E depois voltar Já tô aqui mesmo Dô minha aula Até 5 e meia Depois eu pra minha casinha Deus quiser Não vai dar nenhuma reação Em nome de Jesus Melhor do que eu ir pra casa Gente Ir pra casa Tomar uma mão Estir minha roupa E voltar pra cá Eu não tô fedendo Que eu tô meio bem pra vir Tava na sombra Ó o shopping Já mostrei algumas vezes Aqui né Então É isso Eu não vou fazer vloginho Na escola Hoje eu não quero Só foi esse vlog Mesmo da vacina No próximo vlog Eu falo Se eu tiver alguma reação Se Deus eu liga Eu não vou ter Em nome de São Jesus Mas qualquer coisa Eu aviso a vocês Quem pudesse vacinar Seus pais Vocês Enfim Vacina Sim Se inscreve no canal Deixe seu like Curta Compartilha E é isso Até o próximo vlog